Suas plantas estão fraquinhas ou morrendo? Então vem comigo, que nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um super adubo caseiro. É um adubo salva tudo, que vai salvar suas plantas, vai reviver elas de uma vez por todas, tá? Mas claro, se você tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas. Então quer mais vídeos como esse? Já vai clicando aqui no botão de inscrever-se, claro. Ativa também o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo como esse. Esse vídeo é especialmente pra você que tá com a sua planta fraquinha, não está morrendo, mas está precisando pra crescer, pra florescer. Vem comigo que eu vou te mostrar um adubo poderoso com todos os nutrientes que elas vão precisar pra realmente ficarem muito mais fortes e saudáveis. Mas claro, também mais importante do que o adubo naquela fase inicial é você saber quais são os motivos, por que é que ele está morrendo, por que é que ele está secando, por que é que ele está fraquinha. Tem algumas coisas mais prováveis, algumas coisas que a gente precisa saber. Em especial, você precisa entender a luz adequada que cada planta vai precisar. Por exemplo, uma planta de sol, ela não vai se adaptar à sombra total. Mesma coisa é o contrário. Planta de sombra total também não vai se adaptar se você colocar ela diretamente no sol. Claro, tem algumas plantas que se adaptam tanto a sol quanto a sombra, mas é isso aí, é importante você saber, pois algumas não vão tolerar de forma nenhuma. Então, você saber a quantidade exata de sol que cada planta necessita, que é essa sua planta que está fraca, necessita, é o primeiro passo, é o ponto de partida pra que ela não morra realmente. Outra das causas mais comuns que afetam isso, que fazem as nossas plantas morrer, é em relação à rega. Tanto água demais, água em excesso, pode ser muito ruim pras plantas, elas podem morrer, podem apodrecer, tanto quanto pouca água. A falta de água também é um motivo pra que as suas plantas morram de sede, morram desidratadas. Então, coloca a quantidade ideal de água, que com certeza será sucesso garantido. Aquelas plantas também que estão com as folhas muito danificadas, você deve fazer a retirada, isso aí a gente chama de desbaste, onde você vai fazer essa limpeza e deixando sua planta com as folhas mais saudáveis. Agora que você já sabe os pontos principais, os pontos de partida pra que você realmente tenha sucesso, pra que sua planta não morra mais, e claro, aquelas que estão com algum desses sintomas também, você já cuida nisso, já observa esses detalhes. Então agora a gente vai ver como devemos fazer esse super adubo, realmente um adubo bomba completo, pra que suas plantas fiquem salvas. E a gente vai fazer aqui um adubo líquido. A gente vai precisar inicialmente de um litro de água, tá? Em média aqui um litro d'água, não tem nenhum problema de ser um pouco mais de um litro d'água, ou um pouco menos. Esses adubos orgânicos não existem realmente uma quantidade exata, exata, exata. A gente faz uma quantidade aproximada, tá? Então a gente vai precisar de um litro d'água. Outros dois ingredientes que a gente vai necessitar. Pra isso a gente vai utilizar aqui um copo americano, tá? Olha só, e a gente vai precisar desse primeiro aqui. Isso aqui é o chorume. Claro, não só o chorume, a gente vai necessitar também de outro adubo aqui, que vai ser riquíssimo, tá? Então em um litro d'água, a gente vai colocar em média aqui meio copo americano. Em média aqui uns 100ml. Não tem problema, como eu falei, de ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tá? Então você vai colocar aqui um copo, meio copo americano aqui de chorume. Chorume é um adubo praticamente completo. Ele terá aqui todos os nutrientes que a nossa planta precisa. Além do chorume, a gente vai precisar de um outro ingrediente aqui pra completar aqui a nossa receita. E a gente vai estar utilizando o mel. Sim, o mel vai ajudar demais no crescimento, no fortalecimento das suas plantas com todos os seus nutrientes. E claro, também vai melhorar demais o enraizamento das suas plantas. Se a sua planta melhora o enraizamento, ela consequentemente vai melhorar todo o seu sistema, tá? Então a gente vai precisar de uma colher. Renato, quais são os nutrientes então que o mel tem, que o mel pode proporcionar pras nossas plantas? O mel, ele tem potássio, ele tem magnésio, ele tem sódio, cálcio. Ele também é riquíssimo em fósforo, além de ferro e cobre. E todos esses nutrientes a gente vai transferir pras nossas plantas através desse adubo. E claro, existem duas formas também da gente estar aplicando aqui esse nosso adubo, tá? Eu vou estar te mostrando tudo em detalhe. Então a gente vai colocar aqui uma colher. É importante que seja mel verdadeiro, tá? Você vai colocar. Algumas pessoas ainda podem falar. Renato, o mel não vai atrair formigas? E a resposta é não. Até pode, tá? Essa quantidade aqui não é insignificante. Não vai estar atraindo formigas. E mesmo se atraísse, essas formigas que são atraídas pelo mel, pelo açúcar, são formigas doceiras, não são formigas cortadeiras. Então elas não vão fazer mal pras nossas plantas. Ok. A gente já sabe de todas essas informações. Já colocamos aqui. A gente vai mexer isso bem pra diluir, pra misturar todo o mel aqui nesse nosso super adubo. Isso mesmo. Isso aqui é um super adubo aí pras suas plantas, tá? Então vamos mexer bem. Ok. A gente já diluiu completamente aqui o nosso mel, o nosso chorume. Então é hora da gente utilizar. Como eu falei, a gente vai utilizar basicamente de duas formas. Uma primeira, ela vai ter uma utilização, uma absorção mais rápida por parte das plantas. E pra fazer a utilização no primeiro modo, que é o modo mais rápido, a gente vai utilizar aqui um borrifador. Nesse meu caso, eu vou utilizar aqui esse borrifador de compressão prévia. Eu utilizo demais. É um borrifador muito bom. Inclusive, se você não tiver o seu, eu aconselho você ter um, tá? Esse aqui já tem pelo menos uns três anos e eu comprei no site da Amazon. Se você não tem o seu, eu vou deixar o link na descrição. É só clicar no link que vai aparecer na descrição, que você vai ser redirecionado aqui pra comprar o seu borrifador. É um borrifador baratinho, em comparação aqui com o quanto ele é útil, tá? Então confere o link na descrição. Então, como que deve ser feito? Agora a gente vai ver como que deve ser feita essa aplicação. E pra aplicar, olha só, com o nosso borrifador, a gente simplesmente pressiona e a gente vai estar colocando aqui, vai estar liberando aqui em todas as folhas das nossas plantas, tá? Isso aqui é uma dúvida de absorção muito rápida. E algumas pessoas ainda podem perguntar, Renato, qual tipo de planta a gente pode colocar? Você pode colocar exatamente em todos os tipos de planta, tá? Isso aqui não tem contraindicação. Plantas frutíferas, plantas de flores, é só sucesso garantido. Pode colocar exatamente em todos os tipos de planta, é só sucesso. E essa nutrição, ela vai sendo liberada, como eu falei, de forma rápida aí pras nossas plantas. É só sucesso você fazendo dessa forma aqui. A outra forma de aplicação, claro, as regas. Você pode simplesmente regar aqui as suas plantas. Contraindicação, não tem. Você pode colocar exatamente em todos os tipos de planta. Olha só que cebolinhas maravilhosas. A gente fazendo as coisas certas, colocando os adubos da forma correta, nossas plantas vão bombar. Essa forma é uma forma que vai ser liberada um pouquinho mais lento aqui, tá? Pelas raízes. Mas também é uma ótima absorção. Pelas folhas é uma absorção um pouco ainda mais rápida. Mas faça isso uma vez por semana, para aquelas suas plantas que estão morrendo, você pode colocar esse adubo. Se elas não estiverem morrendo, você pode colocar do mesmo jeito, que é sucesso garantido. Como você viu, é um adubo simples, porém eficiente e muito poderoso, para aquelas suas plantas que estão fraquinhas, que estão morrendo. E mesmo aquelas suas plantas que não estão com esses sintomas, você também pode colocar. E toda essa nutrição, você vai estar fornecendo para as suas plantas. Coloca, que é sucesso garantido, tá? Claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Também clica para se inscrever aqui no Pomariota Sustentáveis. E você está tendo aí problemas com pragas, qualquer tipo de praga. Quer deixar as suas plantas mais fortes? Para isso eu criei o e-book Horta Caseira Sem Veneno. Eu vou deixar o link dele aqui. É só clicar que você vai ter acesso ao nosso e-book, e também a outros e-books que estão disponíveis. Clica aqui para conhecer o nosso e-book Horta Caseira Sem Veneno. Te espero lá, tá? Renato Pomariota Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço. Vamos lá. Obrigado.